Tudo bem, pessoal? Sim, eu tô tudo com você. Oi, eu tô um pouco triste. Tu tá um pouco triste, eu. Tinha, bem. Tô um pouco triste. Tia! Oi. Você pegou o meu trabalho? Nem que eu peguei. É o trabalho que eu te falei no zap. Então, vou vir aqui. Olha só. Na semana passada... Vamos lá, vamos lá. Na semana passada, nós finalizamos o conteúdo do bimestre com a acentuação dos ditongues abertos e iapos. E hoje eu fiquei a trazer pra vocês um resumo. Aí eu resumi bem, porque a prova de vocês já é no dia 1º, né? Quinta-feira. Sim, verdade. Tudo aquilo que foi dado pela Tia Sondra de gramática durante o bimestre pra vocês registrarem no caderno. A Tia Bete me pediu isso, tá? Então, eu fiz um resumão. Coloquei no PowerPoint, igual àquela aula que eu fiz na semana passada. Hoje nós só temos uma aula. Não sei se vai dar tempo de compreender tudo. Mas aí eu vou dividir um pouquinho hoje e um pouquinho amanhã. E amanhã também eu vou trazer a revisão da prova. Então, ó, senta a conversa. Vou compartilhar aqui com vocês. Saudades. Saudades. Toma na cara! Que isso, Davi? Tá bravo? Ô, senhora, assim não, hein, Davi? Não, não. Não, não. Não, não, não. Davi, agora eu conheci o dia. Ah, achou. Tem a mão que pegar o outro ponto adicionado. Não, não. Pode ir. Saudades. Saudades também. Espera aí. Giovana? Desculpa. Ana? Ana Beatriz. Ana Beatriz. E o meu dia? Pela voz, pela voz. Você conhece? Eu sou eu. Ah, não. Pela voz é... Gente, o que você... Sua voz parece de um galão. Irresistível. Eu senti a minha voz. Parece de um ator mexicano. Com certeza. Parece de uma voz de um galão mexicano. Sem muita conversa. Para copiar no caderno de português. Acelerem o máximo que vocês puderem. Acelerem o máximo que vocês puderem. Opa, como aí. Ficar só um pouquinho do conteúdo e mais a revisão. Então, isso aí. Está aparecendo já para vocês? Já está compartilhando? Sim, sim. Sim, sim. São vários... Esse é o primeiro. Vou fazer o seguinte. É para pegar o caderno. É. Pessoal, olha só. Não vou poder esperar todos terminarem para poder traçar o slide, até porque são ruins. O tio... Eu vou fazer essa hora. Semana passada, você tinha passado um resumo, só que não terminou de passar. É, sim. De assentações, de tongos abertos e atos. Isso. Ah, olha só. De tongos abertos e atos que eu precisei passar o slide para vocês copiar, vocês vão copiar. Só que não hoje. Porque essa matéria, a tia Sandra não botou na prova. Então, eu vou deixar para depois. Ah, tá bom. Então, eu vou dizer assim, ó. Cinco minutos para cada slide. Igual eu fiz no sexto ano. Caraca. Cinco minutos, se não, um termina, o outro não termina. O professor é seu. Como aí? Ah, não. Deixa, deixa, deixa. Olha só. Quanto mais ágil vocês forem, melhor. Porque aí amanhã fica menos coisas, tá? Aham. Revisão e mais que ficar faltando de hoje. O que? Davi, tem alguma coisa que eu vou te ver? Ou a gente já fechou? Tem um dever do caderno para corrigir, tá, tia? É, mas é da tia Sandra, né? É. Até fiquei de ver aqui, Davi. Depois me mostra o que é. Ah, não tem vídeo. Tia Sandra, você dá aula pra quem? Qual é o meu ano? Quantos anos? Quanto? Esse ano eu tô com a meia-1, meia-2, sete anos. Tia, prova que você possa pegar a luta, né? Eu tava, não sei, deve ser. Pode ser o outro, Marguerite, seu nome? Vai ser o nome. Ah, obrigada. Eu tô com a aula de Júlio, né? É. Ah, é segmentante, pessoal. Eu já tô em tempo de sujeito. É. Tô em sujeito, sim. Pessoal, enquanto vocês copiam, eu farei a chamada. Porém, eu não vou poder trocar a tela, senão vai ficar a letra muito pequenininha pra quem está em casa. Então, eu vou pedir a colaboração de vocês pra responderem conforme eu tô me chamando. Quem está online? Dá um olho aí. Tá. Tá? Alexandra Ferreira, está aí? Presente. Ana Beatriz. Ana Carolina. Ana Carolina não está? Não. Gerala? Ângelo Gomes. Também não. Breno Jesus. Tô presente. Breno Lima. Caio Cipriano. Creencial. Davi. Creencial. Felipe Gabriel. Online. Online? Online? Felipe e Gabriel estão online? Sim. Gabriela. 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 Acelera que eu vou trocar o slide e você vai ter que deixar um espaço no seu caderno. Gabriela está presente, pessoal? Gabriela. Gabriela. Não. Gabriela. Gabriela. Gabriela não está online? Não. Ok. Giovana. Não Gustavo Estou presente sim Isa Giovana está presente Giovana está presente? Estou presente Vamos responder pessoal Nem sei Posso trocar o slide? Sim Não Vamos acelerar pessoal Isaac está online? Presente Isabela Presente Jonas Presente João Henrique Presente João Pedro Presente Josias Presente Juliana Presente Vocês já terminaram pessoal da sala? Júlia Presente Paralhane Presente Maria Eduarda Maria Eduarda Maria Eduarda está presente? Maria Fernanda Presente Foi Maria Eduarda que respondeu agora não é? Foi Presente Maria Eduarda acabou de responder Oi? Maria Eduarda que respondeu agora Maria Eduarda e Maria Fernanda estão presentes? Sim Maria Luísa Maria Luísa botão no chat Maria Raíssa Presente Mariana Mariana Matheus Felipe Presente Olha pessoal assim que eu terminar a chamada eu vou pular fly Miguel Ferreira Miguel Ferreira Milena Presente Nátaly Presente Pedro Mesquita Presente Gui Sofia Presente Tiago Botão no chat Oi? Botão no chat E as minhas? Eu aqui Presente Gente, só Miguel que não está presente? Acho que está Miguel, Angelo Angelo Outras pessoas também porque Miguel ouvia a voz dele Vamos lá Olha só Pessoal Ei, ei Pessoal online que não conseguiu terminar esse slide Tira uma foto um print ou depois pega com alguém tá? Vou passar para o próximo Ó, vamos lá Eu botei o print lá no grupo Vamos lá Esse é um Vamos acelerar Não sei Eu fui lá pegar bolo de pote Deixa eu voltar logo no quarto Ó, esse segundo slide tem bastante coisa para copiar Então, vamos acelerar São cinco, né? Nem vi aqui Se eu sair O que está falando do slide no dia cinco? O dia da sete minutos Tá falando ali de onde o pessoal de casa ó, vamos acelerar Pode passar Já está Não está não, professora Não está aparecendo para vocês? Tá Só um minutinho Foi 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 Eita Tá Tá aparecendo, pessoal? Sim Ok Pessoal, tudo isso que vocês estão comprando vocês já viram, né? Na aula da tia Sandra Mas se alguém tiver alguma dúvida a respeito de qualquer matéria pode me perguntar Não sei Mas de repente até semana que vem porque eu recebi todas juntas vocês o sexto ano aí comecei pelo sexto Da semana que vem eu falo As meninas Tudo isso é o sujeito As meninas e os meninos Mas a classificação composto se dá porque tem dois núcleos duas palavras que são as mais importantes que nós não poderíamos retirar da frase que é meninas Meninos Ah, não faz isso agora não, Mish Se aqui não ficar bom deixa pra passar a linha aqui em casa porque aqui a gente não tem tanto tempo Ah, tá Tá copiando direitinho? Relendo o que você está escrevendo pra ver se não tá faltando nenhuma palavra Não tem nada Não tem nada Não tem nada E aí, pessoal Pai, você tá em que parte? Dá falta o primeiro slide, né? Que você está no banheiro Tá com medo? Oi 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 Ela disse que tá no sujeito oculto Ah Que isso Tá com medo Pessoal de casa Então Estão equipados Possível 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 Não Estou no sujeito Indeterminado Mas é possível identificá-lo através da desinência verbal Olha o que tem Olha o que tem Ih, que lindo A revisão A revisão A revisão A revisão dava até pra gente fazer na quinta também Mas pode ser que alguém Mas pode ser que alguém Mas pode ser que alguém Não sei, de repente Acredito que também Lembra o que tem que se lembrar Vou perguntar qual vai ser o sub-mestre Eu achei que vocês já tinham até lido Da sub-mestre Então o sub-mestre A gente não coisou o olho O olho e o fio não É coisa É Pode falar Davi, Richard, só me assim Fala Então Então, esse trabalho Que a gente está pagando Passou Passou, não Está corrigindo A gente está estuando A gente está estuando Entendi A gente está estuando A gente está estuando Passou Não entendi nada, nada Nem eu Caraca É Esse trabalho Passou É Não, olha só Não é agente de agente Nós não Mariana Que me perguntou Mariana Esse trabalho Que a colega fez É sobre o livro Esta classe Vocês não leram Nenhum agora No segundo trimestre Então eu vou perguntar A Chavez Como é que vai ficar Essa questão Porque o ano passado Nós liamos um Em cada trimestre Isso eu não sei Como que Como que foi feito Como que foi combinado Eu voltei na semana passada Então tem que perguntar A ela E sobre o trabalho Que você Você está falando Mariana É até bom você me lembrar Eu estou aqui Com a lista De alguns alunos Que ainda não entregaram O trabalho Caraca E nós já estamos Em semana de prova Eu vou falar aqui O nome do pessoal Que ainda não entregou Ana Carolina Ângelo Breno de Jesus E Breno de Jesus Isabela eu acho que Bete me entregou Vou só confirmar Que isso foi Isabela mesmo É Entra Tipo o sexto Professora Sim mas sexto Eu não estava na escola Então a Chabete me entregou Hoje É Então são esses três Tá Não entregaram ainda Ana Carolina Ângelo E Breno É porque pra mim Eu não tenho Passa o nosso trabalho Professora Oi Ângelo ele fez o dele Só que ele deixou O dele aqui em casa E o pai dele Vai levar lá Pra ele responder E depois vai levar pra escola Tá Pessoal posso trocar o slide? Não 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 Meu amor já tá correndo Mas peraí Ele acabou Calma aqui Calma aqui Calma aqui Calma mais um pouquinho Que eu posso acabar Eu tô em ação É porque pra gente Apareceu o slide depois Entendeu? Aham Aí Vai demorar mais um pouquinho Bom Eu já acabei Então Vocês compiram Eu Vou frebo Eu já acabei de fazer o slide Pessoal que está presente aqui em sala, posso trocar o slide? Eu vou procurar o slide que eu estou aqui. Eu estou aqui porque é muito bonito. Eu vim acompanhar. O nome do Brasil é o slide. Obre a 3 da série. Mais mulher que é a alma. O nome do Miguel é o celular de tarde. É sério Mas Eu não vou falar Vai ser mais um Oi Oi Fizeram alguma coisa Terminei Só um minutinho Fizeram alguma coisa De festa junina na escola De que? Na verdade não A tia Claudete que hoje trouxe um bolinho Mas não teve festa não Até porque vai comemorar A morte de pessoas Não tem o que comemorar Né pessoal Olha Tem o que comemorar Você pode comemorar, você tá vivo Você pega um bolinho, todo mundo comemora É, mas não foi nada Não foi nenhuma festa É só É bom não fazer festa porque não aglomera Exatamente Foi um bolinho pra hora do recreio Pra hora do cafezinho Aquela hora do bolo Né? Caralho Tô comendo bolo agora Só que acabou Esse bolo aqui é caro É de ferreiro rocher Então é caro Hummm Que chique É rica É bolo de copo Ou você vai dar uma design A Cailane De fazer o quê? Né Davi? Eu não sei nem o que dá A Cailane É E aí Ó O Cailane Foi dar uma design E me avisa, tá? Que Olha só Aqui já falei Davi Ana Ana e pai Posso colocar? Posso? Posso? Peraí professora Peraí pessoal Vou jogar na cozinha rapidinho Pra jogar o negócio fora Terminou a vez O que? A Cailane Ah, tá comendo A Cailane Índice Terminei professora Acabei Voltei 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 Agora vai Posso trocar o slide? Pode Posso, Davi? Sim Ana Terminou? Nátaly, deixa? Nátaly, posso? Ah, pode Professor Oi? Pode Pode? Então vamos lá Pessoal Pra lá Cailane Não O que é que eu faço? Não Tá aparecendo pra vocês não? Não A terceira não Agora foi Agora foi Voltou Você tem que voltar ali É aí É aí Voltar Voltar Tudo que tinha Tudo que tinha na atividade Do teste lá Do trabalho Vai estar na prova E mais um pouco Isso Até Vamos ler Tá aparecendo? Tá aparecendo? Tá aparecendo? Tá aparecendo? Tia, eu dei que se eu machiador Eu dava assim pra ela Fuzia Eu sei que ele Eu vou Fuzia Abra um pouquinho Pela porta de luz Tia, eu vou Furei minha casa Fuzia 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 Agora não é hora de conversar não Vamos acelerar Fuzia Fuzia Bora Fuzia 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 Você sabia? Eu já estou indo Fuzia 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 Tchau. 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 Vamos, Caio. Vamos, Davi. Tchau. Tchau. Terminei, tia. Ó, tem gente que já terminou, hein, pessoal? Tia, eu tô me soltando. 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 E aí E aí E aí Amanhã que dia E aí 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 Pessoal Pessoal, vamos fazer silêncio A porta tá aberta Querendo ouvir o pessoal que tá aqui online Fala de novo Vai ter Algumas atividades depois sobre isso O sujeito, o composto Só amanhã Só amanhã Sim Acho que hoje dá pra passar o 4 ou o 5 Se o 4 tiver posto, o 5 também O 4 é grande também, acho É meio grandinho É grande, é grande É do tamanho do 3 quase Quer fazer pra copiar? Ih, dá sim Não dá não Só dá zoom, fica meio embaçado Mas dá pra ler algumas coisas ali Pessoal Terminou Terminou Começa com verbos Verbos Nossa, não dá pra ler não Verbos Piora Nossa, não dá pra ler não Cara, antes não avalia direitinho Dá pra ler não Antes dava Cara, o meu Quando eu tô abaixando alguma imagem Tipo assim, pra eu poder ler Eu coloco o zoom Aí quando eu abaixo alguma imagem A imagem sobe toda lá pra cima de novo Gente, é O meu aconteceu também Por mim pode Pode passar, professora Pode Por mim pode Por mim pode Passar Você pode colocar Cadê o caderno É Semana passada É Pode Pode ser Colocar Depois agarrem Depois Pra ter duas Assim Piora É Você passou algum dever Semana passada De caderno Oi Você passou algum dever Semana passada No caderno Não, não Eu passei A última matéria Do livro Segundo trimestre Que foi Acentuação De tomes abertos E atos Trouxe um slide Parecido com esse aqui Só que foi uma matéria De acentuação Mas não chegamos A registrar no caderno Porque nós fizemos O exercício do livro Entendeu E como eu vi A gente pode deixar uma parte Chegamos a colocar uma parte No slide Aham Ah é Então seria bom Se eu já tivesse continuado Mas como ela não colocou Questão sobre essa matéria Na prova Aí eu achei melhor Deixar pra depois Você tava coisando um slide Que a gente parou No terceiro slide Poxa vida Vai ficar Quebrado Intercalado Com esse slide de hoje Mas Como a gente só tem hoje E amanhã Quinta já é a prova Eu tive que dar uma pausa Ah tá Professora Oh Ainda não é uma distância Não Ah professora Ali na oração Sem sujeito Tá dando exemplo De verbos Que indicam Fenômenos da natureza Pode ser Só Fenômenos da natureza Ou podem ser Outras coisas também Não No caso Só verbos Que indicam Fenômenos da natureza Chover Atrovejar Anoitecer Amanhecer Tá bom Entendi São verbos específicos Tipo hoje Amanhecer Com o tempo Nublado Isso Eu nem entreguei Faltam dois trabalhos Têm três trabalhos Para me entregar Ainda não Estão Tando junto Aqui Lá Eu não consigo Ter duas Fala 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 Quem me perguntou Que online Pode Dar o slide Pode o que? Dar o slide Dar o slide Passar Isso Depende só de vocês Lê Já cabemos Pode passar professora Pode Vamos lá Pessoal que está presente Posso trocar o slide? Vamos lá Oi 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 Precisa que senão eles não conseguem ver Qual foi o exemplo que falaram aí Do verbo de Descrime fenômeno da natureza Alguém falou um exemplo aí Hoje amanheceu com o tempo nublado Hoje amanheceu com o tempo nublado Nesse caso aí Nosso pai Nesse caso aí a oração tem sujeito A oração não vai ter sujeito Por exemplo assim Amanheceu Oração tem sujeito Choveu bastante em São Paulo Coração sem sujeito Trovejou muito Coração sem sujeito Demorou para anoitecer Coração sem sujeito Verbos que indicam fenômenos da natureza Sem fazer referência a nenhum agente da zona Nenhum termo que funcione como sujeito Gente, quando a Dani falou isso eu achei que ela estava vendo prisão no tempo É sério Eu não entendi nada Quanto como é que eu vou ver o que eu não me engano Sei lá no Google Olha, se eu não me engano Falta só mais um ou dois Aqui tá dando falta um No negócio Ai gente Se eu te abaixar um pouco Vai dar pra ver tudo Ninguém viu nada Peguei a câmera Porque ele ficou minha cara na câmera Tia Só um minutinho Só um minutinho Deixa só Faz continuação Cadê a primeira parte da piscina? Cadê a primeira parte? Continuação É, acho que é só isso Cadê o anunciado? Telefonado pra mim Dá um minutinho Tá bom Deixa eu ver o Diana Ana, Ana, Ana Traz o seu aqui pra mim Ah não, presta Sai Não Tá Tá Olha o meu Traz o seu Parou, dá um tempo Que horror Tá parecendo uma ambulância É verdade Tá parecendo uma ambulância É verdade, parece uma ambulância Mas quem é o agora que parece um carro freando Parece um elefante Só um minutinho, já vou atender quem me chamou Pô, Heron, agora parece um carro freando Eu sou um elefante Um elefante, um cachorro E se você tem sabido o que eles estavam falando Sandra passou e falta corrigir O de Davi não tem anunciado Acabou a aula Acabou, agora é de Júnior Agora é matemática, não é? Não É, tá brincando Eu tô quase acabando aqui essa folha Só acho que eu queria print Tia, pede pra eles Tia, pede pra eles Só um minutinho Vamos lá Quem me chamou? Quem queria perguntar? Pessoal que tá online Quem queria me perguntar alguma coisa? Acho que é João Pedro Eu, eu, eu É... José perguntou se qual é a diferença do nada a ver e o nada a ver Tem diferença sim O nada a ver, tipo com H junto Com tudo Não O nada a ver, A sem H, V Quando a gente quer dizer Que uma coisa... Posso, Richard? Eu tenho Vou comunicar, Beth É, João Quando a gente quer dizer que uma coisa não tem a ver com a outra Ou não bate com a outra Não é a ver com H Como muitos pensam, muitos escrevem É nada um A normal, sem H, V Nada a ver E com H? Aí a ver com H é de existir, de acontecer Tipo, ontem houve um incêndio Esse houve é com H, entendeu? Vai haver alguma coisa com H Vai haver uma festa na escola Ou haverá uma festa na escola Ou não terá um incêndio No sentido de existir, no sentido de acontecer É, tipo, mexe com CH Não existe mexe com CH, tá, gente? Mexe com CH, tá, gente? Teru uma dúvida agora? A aula acabou Amanhã, eu volto nesse jogo Ontem aconteceu o que houve e que o Lázaro morreu Pessoal, tchau, tchau Até amanhã Até amanhã Até amanhã É igual a ver O Lázaro morreu O Lázaro é